Fala molecada, tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês Xaz caif, пойmai A eu é o primeiro caif, пойma Tô aqui no Rio Vou mostrar pra vocês aqui Onde eu tô E ó Ai, tá ventando muito, ó Tô na Barra da Tijuca Bem do local Top Olha o bagulho voando ali Mas e aí, gente É... agora a noite, vocês vão ver aí Vou tá recebendo o prêmio Do Troféu Brasil Era um prêmio Brasil Lá do Jogos Escolar da Juventude Que eu participei Lá em Brasília E o resultado é agora, né O resultado daquelas medalhas Do Record Fully Vai ser agora do prêmio Vai passar no Esporte TV Então vocês já devem ter visto na TV Aí quem viu É... E... Tô aqui relaxando Enquanto eu tô relaxando aqui Tem uma mulher nadando ali, velho Olha aí, ó Aqui eu vou mostrar Cadê ela? Olha lá, nadando o crauzinho Do Cat Seal Mas é isso, rapaziada Vocês vão ver o estilo Vocês vão conferir aí Me trocando Quando o Blazer Terno Sei lá como vocês chamam isso aí E eu vou ver o estilo Do garoto aqui Já olhou pra alguém e pensou O que passa na cabeça dela? Gente Hello darkness my old friend Vamos sair pra você Vamos Terno 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 Tá construindo mais um hotel aqui Olha lá, a serra, sei lá, que se aquilo, a serra Não toque o hotel Não toque o hotel Dá um close no relógio do garoto Que era pra subir lá no 17º andar, onde eu tava lá No espaço, tava todo mundo, todos os atletas E, tipo, seria uma convivência, sabe? Aí eu dei uma entrevista E os atletas lá também Os atletas medalhistas, olímpicos e tal E aí Deram esse livro aqui que eu nunca tinha visto Que eu acho que é o Cobb mesmo, a mulher falou Sem histórias dos Jogos Olímpicos De Mustafa Kessous Sei lá como fala o sobrenome Eu não li ainda Deve ser interessante, eu vou ler Acho que fala tudo sobre os esportes aqui Interessante ler Isso aqui é do almoço e da janta E também da hora que tem que tá lá embaixo Porque já são 5 horas, eu acho São 5 horas Tem que tá lá Tem que tá lá 5h40, lá no laude, embaixo Então Já vou tomar banho já já e E me trocar Tá contra o sol, eu sei Mas essa vista aqui, até do quarto Fere demais, não? Cara, esse hotel Turti pra caramba, aqui tá o quarto, pá TVzinho Virada Agora nós aqui Então acompanha aí Me trocando, pá Indo lá Vai ficar legal esse vídeo Tem que dar bastante likes e visualizações E os vencedores da categoria Jogos Escolares 15 a 17 anos Passaram por 2017 Vando baixo nas pistas e nas águas Conquistando medalhas e quebrando recordes São eles, Amanda Kuchel E André Luiz Souza Vem pra cá Te querem, meus A ciclista Amanda Aluna do campeonato do Marigar É caranaense E ganhou duas medalhas de ouro E uma de bronze em 2017 Além de participar do time Brasil Nos Jogos Escolares Sul-Americanos em Santiago Ganhando duas medalhas E o André Super estiloso aí, ó Aluna do Colégio Santa Cecília É atleta da natação de São Paulo Conquistou cinco medalhas de ouro em 2017 E badeu os recordes dos 50 e 100 metros livre Parabéns Salve, moleque cara Já tô aqui no outro dia Vocês poderam acompanhar tudo aí Tô bem cansado Aqui já tá logo cedo O Mar tá aqui Tô aqui na academia Então É... Se vocês puderam ver Os caras tinham bastante gente importante lá Tirei foto com o Bernardino Um sonho Era inteligentíssimo Tirei técnico Eu não sei se Feminino também Que é tricampeão mundial Eu, ó É... O Bob Burning Christ lá Tinha muita gente De nome É... Então Ficou honrado Obrigado ao Cob Obrigado a todos Que tiverem O convido aí A Unisanta Meus familiares Todo mundo E... Tamo junto sempre Quem gostou desse vídeo aí Na moral Já vai deixando o like aí Se inscreve no meu canal Falou É... Nais... Cachorro